É a altura de sabermos tudo o que vai acontecer neste Roast à Radical com o Hugo Sousa, a Luísa Barbosa, Pedro Busch-Rimentos, também está em casa. Portanto, o senhor diretor está aqui e vamos fazer alguma comoderação. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Feliz com esta iniciativa. Estás com medo? Não sabia que a Luísa era tão alta. Eu engano, a Luísa engana. Estou, estou. Estou contente, estamos todos contentes. Vamos fazer um Roast e não um Roast. Um Roast. Um Roast. É que às vezes digo Roast e depois digo Radical, então optei por dizer Roast à Tuga. Estou bastante contente e estamos bastante entusiasmados. Eu acho que vai ser um espetáculo único e para o qual as pessoas têm que comprar bilhetes para ir. Sem dúvida. Já apelaste a compra de bilhetes? Já, estamos fartos a apelar. Não temos peito. Já, você já? Já, ainda não porque acabámos de entrar, mas já nos disseram que está a vender muito bem. Por isso, se querem mesmo ir, não podem perder tempo. Acho que a primeira plateia já ajudou. Muito bem. Porque eu ouvi disso. Sim, não há cá borlas de convites, portanto as coisas não podido. Nada. Nada disso. Cravas, não é? Sim, não é. Se calhar fazemos aquela pergunta que me interessa, a mais pertinente de todas, diria mesmo eu, que é, portanto, isto é um Roast, Roast e não um Roast, peço desculpa. É uma Cic Radical nos pés. Se dissermos Roast podemos vender um milhão mais caro. Quem é que vai ser a Cic Radical? Vais estar com uma t-shirt da Cic Radical? É o que eu quero saber. Não, em princípio vou de smoking. Vais smoking. Ah, ok, ok. Mas a Cic Radical vais ser tu? Porque quem vai voar... Não, é evidente que não. A Cic Radical é um canal de televisão e é feito por muita gente. Não vou ser eu única ali a ser massacrada. Mas toda a gente aqui pode ser algo, vá, do Roast, não é? Ah, exato. Não só a Cic Radical. Para quem não conhece a dinâmica, não é? Para quem não conhece a dinâmica. Vai explicar, Luísa? Não acredito. Explica, Luizinha. Porque a pessoa que não conhece. Agora já não queres. Não, a pessoa que não... Olha, o Hugo até está a aprender, na posição de aprender. Ora então, vamos falar mal uns dos outros. Basicamente, toda a gente que está em palco pode ser algo, não sei de que forma é que a Cic Radical estará presente ou... Nós estamos a decidir. É isso. Mas, não, vale tudo. Eu acho que vale tudo. Não vale tirar olhos, mas de resto vale tudo. E vocês não têm receio de serem também o alvo? Ah, não, eu sei que vocês... Não, nós claramente, claro que quem está presente vai ser o dos alvos. Claro que vai ser alvo. E ela é loira, não é? Exato. E também não há hipótese. É a parte de ter piada também. É todos poderes, é todos contra todos ali ao mesmo tempo. Vai ser um... Falando aqui a sério durante 10 segundos, vai ser interessante ver essa parte, porque nós, em Portugal, somos muito bons a falar mal nas costas, não é? Menos bons, aliás, bastante nabos a falar, a ser frontais, não é? E até depois, sempre que alguém é frontal, depois é criticado por isso, porque é excessivamente frontal. Como se o professor pudesse ser excessivamente frontal, não é? Porque não é frontal ou não é frontal. Não é excessivamente frontal. E vai ser interessante ver isso, vai ser interessante porque a Luísa e o Hugo aceitaram, e outros aceitaram este nosso repto, que eu agradeço a vocês já. E vai ser interessante ver como é que eles reagem à crueldade, a alguns casos já existir, e ao ácido dos seus companheiros de Rose. Vai ser interessante ver, depois acho que no fim vamos falar, e se calhar alguns vão ficar chateados uns com os outros. Tem acontecido. Tu não vais mandar umas laraxas também, a Bochereiro? Bom, não está previsto ainda. Não está previsto. Vais só mandar, vais escrever umas, não é? Não sei, vamos ver, vamos ver. Quer dizer, isto não é... Eu não sou artista, não é? Portanto, não... Nem quero ser, embora, enfim, se for ganhar a vida a ser, não há outro remédio, não é? Mas não, não estou a pensar em ir lá. Na vossa preparação do material, não sei se vocês já têm tudo feito. Claro que não, não, não. Há meses, há meses, há meses. Há momentos, há algumas, é um dizer, não é? Estavas à espera desta oportunidade para finalmente usares o material que tens. Exatamente, aquele material que andas que haverá há uns anos. Mas a Luísa estava-me a dizer uma coisa curiosa, ela estava-me a dizer, ah pá, mas agora vou ter que estar a dizer mal de pessoas que eu até gosto, e pá, se calhar não vou conseguir, porque eu não quero ser má. Não, é que nós passamos, espera aí, isso é a minha pergunta. Nós passamos o dia a dia às vezes a ser simpáticos para as pessoas de quem não gostamos, e agora vamos ter que ser antipáticos ou maus para pessoas com quem até simpatizar. Às vezes até vai ser, estou só a dizer a verdade, não é? Não estou a gozar, estou só. Não, já lhe disse, é que ela se não a vai calhar, e se não for com tudo, depois vai se arrepender porque vai levar, não é? Vai levar dos outros. Exato, ó, calma. Ó pá, eu não acredito que vai ser assim também como violento. Quer dizer, vai ser violento. O Roastmaster também é uma pessoa ponderada, é uma pessoa que não gosta de... Não, não, aquilo não é nada de humor. Os exemplos que nós temos são muito hardcore, não é? Os exemplos americanos, não é? A cultura americana é diferente, não é? É diferente. Eles estão mais habituados a... O irmão da dizer que não vai ter só pussis. Os Roast não é só feito com pussis, também é feito com... Com o que eu estou habituado já... O Homem do Churrasco. Olá, exato. O Roast do Roast. Tudo bem. O Roast do Roast. E as mãos, vou perder-te, não. Por acaso, ia. Ela aberta, ela aberta. Ela mantém a distância. Estavas a falar. Não, repasta, te rompia. Vamos embora, então. Isso vai ser um bocado do Roast. Uma pessoa pensa que está a correr tudo bem, está tudo muito normal e depois é destruído. Onde é que está? A câmera é que tem a luzinha. É que tem a luzinha. Pessoal pensa que está a correr tudo bem, depois chegas tu. Era isso. Não, o que eu tenho... O que eu acho que vai acontecer é que todos eles vão... Vão dar tanto a entenda. Não sei que palavra eu usar, mas sim, acho que vai ser histórico. Vou repetir a cassete que estive agora ali a dizer para o Jornal da Noite. Por isso vou repetir para você. Não, pá, acho que é histórico. Eu posso perguntar-me se a Radical era adequada. Eu acho que no momento histórico em que uma marca, acho que foi a primeira vez no mundo, faz um Roast. Acho que nunca nenhuma marca tinha feito isso, sem caso um canal. Acho só assim que Radical é que podia ser o canal a fazer isso e também ser o primeiro canal em pessoal a transmitir um Roast. Acho que é perfeito. Nós estávamos a falar precisamente, desculpa interromper-te, sobre esta história de série. Tem piada. Não vai ser em direto a transmissão. Ok, não vai ser em direto. Sim, já muita gente perguntou sobre isso. Será gravado e... Mas vai passar da televisão, não vai? Sim, vai passar. Não, mas eu acho que as pessoas têm que ir lá. Não, vai ver censura. Isso até é bom. Vai ver piadas das meias do pessoal que não vão passar. Exatamente. Vai ver nudez. Não, há uma série de momentos que vão acontecer lá. E pá, e sim, em portanto, isso está a dizer... É nudez. Sim, vai ver nudez. Não é nudez minha, vai. E até faz sentido que alguma coisa fique só para... Não, claro, até porque em termos de televisão... Desculpa, o que terias de fazer com o Lineker e apresentar aquilo de Boxers? O Lineker, aquele... Ah, sim. Vai apresentar o Match of the Day. Eu disse, fico bem de Boxers. É, Boxers e umas festeiras novas que aparentemente ele comprou. Ficamos a saber isto. Querem falar disso? Para mim falámos só disso. Posso ir ao carro buscar? Comprou as festeiras do Mensa. O Lineker aparenteu que se o Lesser fosse campeão apresentava o programa de Boxers. Podias fazer o mesmo, apresentar o... Não, por isso é que era já uma promessa tão altura. Tem que pensar. Sim, dizer que o Barcelona é campeão não chega. Não, isso é uma cena normal. Tem que ser uma cena mais. Se a Carolina Torres... Ah... Pina. Como é que estás com a namorada tu agora? Sim. Então esta minha ideia já está fora. Já está fora de questão. E válida. Mas a gente pensa em qualquer coisa. Olha, a Luísa estava a falar sobre esta história de sermos mauzinhos para pessoas de quem gostamos. Tu vais estar lá para ter a certeza que isso não vai acontecer. Não, que isso acontece. Essa cena é a pena. A pena não vai acontecer. Não vais ter pena de ninguém. Não, não. Sabes que o meu papel é o mais confortável aqui. Porque estava o caso de dizer isso. Sempre que as pessoas vão em tanto, tem os seus 5, 6, 7 minutos, não sei, qualquer coisa, entre 5 e 7 minutos. E depois eu tenho sempre a oportunidade de voltar. Exato. E volto várias vezes. Por isso se me escapar alguma coisa ou se sentir que alguém não está no comportamento adequado. Sim, és sempre tu o último a dizer. E vocês nunca, na vossa preparação, nunca disseram assim, se calhar estou a ir longe demais. Se calhar não vou dizer isto. Já, já. Por isso é que ela estava com aquela conversa antes de entrar. Ah, porque eu vou ser mauzinho. Diz que tu vai com tudo, Luísa. Luísa, tu vai com tudo. É com tudo. Obrigada, Luísa. Tu leva as poteiras e as caneleiras no Messi ao mesmo tempo. Eu acho que em relação a isso é uma pergunta interessante. Porque por um lado é um roast e nos roasts tudo acontece. Pelo menos quem segue os roasts é com a MadiCentra ou a D&MTV e tal. Está habituado a ouvir tudo. Mas por outro lado também estamos em Portugal. É a primeira vez que vai ser um roast. Vai ser transmitido pelo menos. Isto para dizer o quê? Eu espero que as pessoas vão com tudo. Eu vou com tudo. Mas é natural. E acho que é interessante isso também. É natural na semana a seguir. Há transmissão, pelo menos. Não, é natural haver alguma comissão. Não, mas eu acho que o limite é ser uma boa piada. Eu acho que o limite é ser uma boa piada. Eu também sou formismo boa, mas se fizer algumas pessoas infelizes, eu acho que também é bom. Sim, sim, sim. Se abrigados faz todo sentido. Se abrigados faz todo sentido. Se abrigados faz chatear eu acho que já ganhou. Acho que é uma boa piada. Não, estou a brincar. Eu acho que nós temos uma responsabilidade também de não abrandar. Ou seja, por muito que seja natural as pessoas, existirem pessoas que se vão a chatear ou que não vão compreender. Porque de facto, para quem não está habituado a este formato e quem nunca viu, vai ser uma javerdeira. Sim, porque é tão muito duro. Para ser honesto. Finalmente um bom termo. Isto vai ser literalmente esticar os limites. Mas eu acho que não é importante para quem lá vai estar que fazer o que faria se tivesse um Russell americano. Acho que é o... Tem que ser o menos marco que tem que ser isso. É porque é a nossa referência. Sim, é a nossa referência. E marcar presença neste momento histórico, como tu dizes, pela primeira vez feita em Portugal. Uma marca... Uma marca, sim. Dar-se... E a primeira vez que é transmitida na televisão. Acho que isso é importante. É super radical. E uma marca que não é pússi, não é? É radical. Sim que radical. Um canal que não é pússi. Tem-se o nome de slogan. Acho também que... Porque ainda não está muito por dentro disto. É interessante falarmos das pessoas que vão estar. Porque é uma amostra bastante heterogênea e interessante de idades. Pessoas que tiveram história e ainda têm aqui no canal. Outras nunca tiveram nada a ver e que vão participar também. Por exemplo, temos o Salvador Martinha, Ana Luísa Barbosa, Hugo Sousa, Carolina Torres, Carlos Coutinho de Viena, Gelo, Guilherme Fonseca, Sim, recentemente também é anunciado. Guilherme Fonseca. E nós temos uma promo atualizada com alguns nomes que têm sido lançados ao longo destas semanas. É só um vídeo. Desculpem, não é uma promo. É um vídeo. De outra pessoa. Ah, isso. Eu troquei-me toda agora. Que deixou uma mensagem. Ah, sim, sim, sim. Que também vai participar. Para duas pessoas que estão hoje. Uma delas também vai estar lá. É o Guilherme Fonseca e ele quis deixar aqui uma mensagem. Vamos ver isso então. Vamos. Não, é só para avisar a Luísa e o Hugo que eu estou prontos para o Roast. Já estive a escrever o meu material. E para eles tenho, oh, queres ver? Olha a Luísa, fogo que é? Loura, fogo. E tenho um boi material sobre louros que tirei da neve. E há o Hugo, que é do Norte. Porra, burras as pessoas do Norte, meu. Dizem fino, não dizem imperial. Estão carregadinho de piadas para vocês, meu. Vou destruir, meu. E aí E aí Obrigado.